Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de What If Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações Para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo O What If chegou no segundo episódio trazendo uma mistura um tanto inusitada Pantera Negra com Guardiões da Galáxia, será que essa mistura deu liga? Enquanto no primeiro episódio temos uma história bem similar à original, trocando apenas a protagonista Agora a mistura é bem mais complexa e até difícil de imaginar O que aconteceria se o T'Challa, que conhecemos como Pantera Negra, se tornasse o novo Star Lord? É meio difícil de imaginar, né? No universo regular temos essas duas franquias, Guardiões da Galáxia e Pantera Negra Em Guardiões, Peter Quill, abduzido por alienígenas ainda criança, passa a vida com ele e se torna o Star Lord E mais pra frente o líder dos Guardiões da Galáxia Paralelo, o T'Challa, no seu país de Wakanda, cresce como herdeiro do trono para se tornar o herói Pantera Negra E o novo rei do país quando seu pai morre Mas como essas coisas se misturam? Nessa realidade paralela, Yondu também é contratado para sequestrar o Peter Quill Mas ele toma a decisão de mandar os seus capangas fazerem isso E eles acabam pegando qualquer criança da Terra É um pouco de coincidência os caras errarem tanto em vez de ir para os Estados Unidos pararem na África E sequestrarem justo o T'Challa Mas a gente deixa passar isso em nome do divertimento que vemos em seguida E assim como aconteceu no universo original, Yondu se afeiçoou e o criou como filho A diferença aqui é que enquanto o Peter Quill foi muito influenciado pelos saqueadores O T'Challa não, ele que influencia aquela equipe e eles mudam o seu modo de agir Passando a ser uma espécie de Robin Hood do espaço T'Challa então assume o papel que seria de Peter Quill como o Star Lord Mas essa não é a única diferença desse universo Muitas transformações ocorrem por essa simples mudança de pessoa abduzida E vamos falar um pouco delas agora nessa parte com spoilers Para começar, diferente do que ocorre com o Peter Quill O nome Star Lord já é bem conhecido em vários lugares da galáxia Inclusive aquela cena famosa do começo de Guardiões da Galáxia Quando o Peter vai pegar o Orbe O T'Challa também faz isso Mas quando ele encontra Korath da mesma forma ali enviado pelo Ronan Korath conhece o T'Challa e ele fica extasiado Ele é um fã realmente Fica com uma expressão de satisfação em enfrentá-lo E o T'Challa acaba recrutando o Korath para a equipe Os saqueadores são os guardiões da galáxia desse lugar E tem umas pessoas bem inusitadas participando Uma delas é Thanos O T'Challa influenciou o Thanos apenas na conversa E fez o Titã desistir do seu plano genocida de eliminar metade da galáxia Thanos então é um cara boa praça aliado de todos eles E capaz até de fazer alto sacrifício para proteger os seus companheiros de equipe É uma mudança bem inusitada e surpreendente E graças às intervenções do T'Challa Outras mudanças ocorrem Drax por exemplo está presente Trabalhando ali num bar E fala da esposa e da filha que estão vivas E ele até menciona que o Star Lord salvou a família dele de uma invasão Kree Então por que o Drax não é um guardião da galáxia? Porque ele está bem com a família dele Toda em segurança Por causa da influência desse grande herói galáctico Outra pessoa que a gente pode apenas imaginar que está bem É a própria Gamora Já que o Thanos só tem uma filha nessa realidade Que é a Nébula Então ele não prosseguiu com seu plano de genocídio Nunca eliminou metade da população do planeta da Gamora Então provavelmente ela continua lá com a família dela Vivendo tranquilamente E falando na Nébula Outra diferença Como temos agora um Thanos regenerado Ela está muito diferente da sua versão anterior Careca ali Toda transformada em ciborgue Aqui ela tem uma aparência mais humana Tem um certo rancor do Thanos Talvez ele tenha começado a fazer as coisas com ela Mas não deu prosseguimento Então ela tem uma postura e uma aparência bem melhores Não sei se melhor seria a palavra Mas diferente da Nébula da realidade original E menos amargurada e sofrida O grande inimigo do episódio é o colecionador Que aqui tem uma postura um pouco mais agressiva do que o colecionador original Ele quer ter o T'Challa na sua coleção E acabamos aqui tendo um vislumbre de alguns objetos Como o escudo do Capitão América O capacete da Hela E o braço do Korg O colecionador com essa postura mais ofensiva Talvez tenha vitimado essas pessoas cujos itens e até pedaços do corpo estão presentes em sua coleção O T'Challa, assim como o Peter Quill, tem uma relação de pai e filho meio torta ali com o Yondu Já que esse personagem inventou que o Wakanda foi destruído Só para o T'Challa nunca voltar para a Terra Aqui eu confesso que acho um pouco estranho imaginar que ele não iria querer voltar Para ver de repente o local onde a família estaria enterrada Honrar os seus ancestrais, que é uma coisa bem forte de Wakanda Por outro lado, é legal ver que essa ideia de compartilhar recursos Enquanto o Wakanda é um local fechado Aqui vemos que ele aprende esse conceito de compartilhar Como eu falei, ele transformou saqueadores em Robin Hood Eles roubam de quem tem mais coisas e recursos para compartilhar com quem não tem E no final, como ele volta para a Terra e vê que o Wakanda está inteira E os pais dele estão vivos, a irmã Eu acho que ele deve ter essa ideia de compartilhar muito viva E passar isso para os seus conterrâneos de Wakanda E causar, de outra forma, a mesma revolução que ele começou a fazer no filme Pantera Negra Influenciado pela sua amada lá, que queria compartilhar os recursos Falando em Pantera Negra, uma coisa muito importante desse episódio É o elenco das vozes originais A galera está toda lá, Josh Brolin como Thanos, Karen Gillian como a Nebula Michael Hooker como Yondu E claro, o Chadwick Boseman como o T'Challa Esse foi o último trabalho dele para a Marvel, infelizmente Nos deixou de forma tão prematura E o episódio acaba sendo uma grande homenagem para ele Uma última homenagem, mostrando esse personagem como um herói Como alguém que tem essa representatividade Que traz uma influência super positiva Afinal, ele conseguiu, na conversa, transformar o genocida do Thanos Que, embora ainda tenha um apego a essas ideias E alguém capaz de ajudar, capaz de se sacrificar por outras pessoas Em fazer o bem Então é legal ver essa influência positiva Um personagem que é negro E que é forte, nobre E influencia positivamente todos que estão ao seu redor Então acho que é uma mensagem muito positiva E uma grande homenagem para o Chadwick Nesse último trabalho dele para a Marvel Só que nesse universo de What If e de possibilidades Acontecia muito nas HQs e aqui se repete Sabe aquele velho ditado de cobrir um santo e descobrir outro? O T'Challa realmente influenciou o Thanos A não fazer a sua ofensiva A não estalar o dedo e eliminar metade da vida do universo Por outro lado, se a gente lembrar bem No Guardiões da Galáxia 2 Peter Quill é abordado por seu pai Ego O planeta vivo Que queria usar a conexão do filho com o poder dos celestiais E espalhar a sua influência por todo o universo Ego tinha plantado um pedaço de si em vários planetas E ele iria transformar o universo no próprio Ego Peter Quill se tornou apenas um simples atendente de lanchonete E ele é encontrado por seu pai Ego Não tem mais ninguém para protegê-lo Ele não sabe lutar Não é um herói como ele é no universo original Então aqui o Ego tem grandes chances de vencer e espalhar a sua influência pelo universo Mas como o Vigia diz, essa é uma história para outro momento Então eu tô torcendo aí para que abordem esse lado da história Que promete ser muito interessante Tô gostando de Warif até o momento O primeiro episódio mudou algumas coisas Mas ele é mais familiar, ele tem muitas referências O segundo já brinca muito mais com as possibilidades Trazendo dois universos que a gente não imaginaria juntos Mas que funcionam muito bem T'Challa se tornando o Star Lord Surpreendeu e trouxe muita coisa legal Como danos à nébula e muitas outras coisas Espero já ansioso pelo episódio dessa semana E quais as possibilidades e pirações que ele vai trazer Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albex72 Instagram, Twitch, Facebook, TikTok Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês